Estamos de volta nesse sábado chuvoso. É o seguinte, vocês vão parar de... Eu não sei quem é o sacana que fica votando lá na internet. Vão parar de votar porque eu quero me aposentar. Já falei, o programa mais mal votado da TV vai ser cancelado. Por favor, me cancelem. Por favor, não votem em mim. O vovô quer se aposentar. Mas não, não. Não. Não dá uma folga para o velho. Você vai tossir muito, praga. É cada mala que me arrumam aqui. Até o Frade está aqui hoje. Que esse cara é o Alceu Valença. O Alceu Valença está aqui. Mas sabem, não conheço o Alceu Valença. Mas é o seguinte. É o seguinte. Por favor. Uma celebridade. Por favor. Não, por favor. Não, paula. Não. Por favor. O Alceu Valença está aqui, por favor. Olha aqui. Olha só. Que maravilha. Olha só. Você vê ele bem. Tá aqui o cara. Olha só. Que maravilha. Esse é o Alceu. As estrelas estão aqui. Não se preocupem. As estrelas estão nessa emissora. Não estão pronto. Chegarão. Isso mesmo. As estrelas estão chegando. Eu não preciso repetir porque... Sai o som. Não se preocupe. Não se preocupe. Essa foi a voz do nosso querido, o homem mais poderoso dessa emissora. Ele corta cabeças, ele tira, ele põe. Cuidado. Inclusive, tem uma homenagem para ele, feita por nosso editor Maicon. Uma homenagem de Maicon, o editor responsável por esse programa, para a alta cultura da emissora. Homenagem. Alguém será demitido. Alguém será demitido. Olimpia! Idiota! Repete tudo porque eu não estava gravando. Ah, lambeçabão. Que cara chato, pô. Olha, eu vou te chamar uma coisa. Eu vou... Se você continuar com esse comportamento, eu vou chamar o Di Martino. Dário Di Martino. Pode vir, pode vir. Dário Di Martino. Não seria, não seria uma coisa... Já pensou se eu estivesse falando em um programa e aparecesse Dário Di Martino aqui atrás? Seria assustador. Não, já pensou se isso acontecesse? Seria algo aterrorizante. Isso já, jamais passou pela minha cabeça, porque o cara, ele caça comunista. Ele é perigoso. Ele, esse cara, Dário Di Martino é um cara perigoso. Não mexa com ele. Se você é comunista... Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé.